O Gabriel do lado esquerdo, se movimenta e pede o Vitor Simões. Que corte do Vitor Simões, rolou, linda bola pro Reinaldo, vai fazer, bateu, goooooool do Botafogo! De Vitor Simões pra Reinaldo, em posição legal, recebe categoria, escolhe o canto, estumpa a rede do Vezende. Olha o drible do Vitor Simões, e o passe perfeito, e a finalização do Reinaldo, o Botafogo sai da frente...